eu quero deixar aqui a dica do Mr. M News que é o doutor Agnaldo Basso você precisou de uma advocacia especializada em concurso público você tem nos comentários aqui do canal desse vídeo aqui do programa Mr. M News o telefone de contato que você pode tirar suas dúvidas em algum procedimento que você precise em um concurso público então a gente sempre deixa o nome de alguém que é um profissional há anos trabalhando no setor de concursos públicos que é o doutor Agnaldo Basso, tá certo? então essa é a nossa dica aqui pra você que assiste o Mr. M News e na tela então vamos agora pra nossa próxima notícia a profissão tá colocando aqui pra vocês pra mim também, eu posso olhar ali e depois eu ver na tela a reportagem, é isso que eu queria trazer pra vocês agora, gente olha só, o que é interessante voltamos a falar do concurso eleitoral eu só dividi em duas notícias, por quê? nesse momento eu quero trazer pra você quão importante é, quanto recebe ou quem vai trabalhar no eleitoral nesse concurso que a gente vai ter unificado TSE, TRE até a fim de motivar você a passar nesse concurso cara, eu passei no concurso pra técnico judiciário, pra oficial do MP utilizando sempre isso, cara eu colocava, eu tinha o contra-cheque e o valor que eu iria ganhar de salário eu colocava juntamente com os meus cartazes que eu tinha no meu quarto pra eu estudar ou no ambiente de estudo na minha sala de estudo colocava os cartazes com coisas que eu tinha que memorizar e colocava do lado o contra-cheque o valor do contra-cheque de quanto eu iria receber quando conseguisse a aprovação pra técnico judiciário e pra oficial de promotoria então aquilo foi um plus que me fez eu passar olha só quanto que ganha o técnico judiciário hoje na justiça eleitoral nós temos então começando aqui pra você estar na tela eu até vou ficar menor aqui não, não vou ficar menor porque senão atrapalha depois a coordenação do restante aqui da produção pra fazer a edição do vídeo então vou manter aqui olha só então técnico judiciário o salário hoje é 8.500 reais mas vai pra 2025 vai pra 9.052 reais lembrando que nós temos auxílio alimentação de 1.200 pra quem tem filho em idade pré-escolar 950 reais até os 6 anos eu tive isso agora minha filha tá com 10 outra com 18 indo pra faculdade e assistência médica de 579 reais auxílio saúde então veja você vai receber então na sua conta hoje seria praticamente início de 2024 quem for entrar agora 8.500 mais 1.200 dá 9.700 mais 500 de auxílio vai pra 10.000 reais um cargo de técnico judiciário ganhando aí o valor de 10.000 reais hoje ainda a gente tem a ideia de que tem aquela polêmica mas hoje o cargo exige nível superior ainda pode ser que ocorra alguma coisa diferente mas hoje é pra nível superior acredito o cargo eleitoral se não mudou o entendimento da lei lá do projeto e tudo e olha só então 10.000 reais o cargo de técnico e nós temos ainda o técnico judiciário o agente de polícia judicial isso aí cai quase que na carreira policial o salário inicia com 9.700 então já é praticamente 1.200 reais a mais do que o técnico normal então vai receber aí na faixa de 11.000 reais com o vale alimentação com todos esses a mais que você recebe ok? ponto 2 Mr. M News eu quero fazer analista eu quero passar analista e tal eu tô estudando pra isso então você tem analista o normal que ganha 13.900 então olha praticamente 14.000 reais você coloca o vale alimentação aí mais auxílio de saúde dá uns 1.800 então você vai pra praticamente 16.000 reais iniciais como analista eleitoral tá gente? eu novamente eu trabalho com o pessoal do eleitoral eu trabalho no Ministério Público a gente tem período de eleições a gente trabalha junto a gente tem essa dinâmica a gente conhece tá mandando processo recebendo processo então é um dos melhores mundos você trabalhar no eleitoral é um trabalho muito bom horário meio dia 7 né então você consegue ter uma dinâmica de aproveitar amanhã né durante as eleições tem realmente trabalha bastante né e pós eleitoral você mantém acompanhamento do processo todo mundo sabe então que é é muito bom você trabalhar no eleitoral um ambiente bom e agradável então novamente gente ganhando 14 16.000 iniciais aí como analista judiciário é o melhor dos mundos tá e se não pudesse ficar melhor pode ficar melhor ainda qual seria o outro cargo que você tem pra fazer o analista judiciário oficial de justiça né então que vai receber aí na faixa de 16.000 iniciais né que com o auxílio alimentação né auxílio saúde vai chegar aí na faixa de praticamente 18.000 reais então que legal né a gente traz pra vocês aqui quanto ganha quanto recebe então um técnico eleitoral um analista eleitoral que legal por que que é tão importante você dedicar nos seus estudos agora o foco total pra esse concurso unificado que vai sair como a gente falou aqui no Minister M News e vamos a nossa próxima notícia não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira tá certo um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos concursos e aí Obrigado.